Em Óbis, mantivemos aquilo que é a nossa feminícia e a nossa perspectiva de sustentabilidade e estamos sempre um passo à frente na antecipação daquilo que é as nossas responsabilidades enquanto elementos desta sociedade e desta comunidade. Sabemos que temos um clima muito especial e temos, obviamente, que irá partir desse clima. Ou seja, tem havido todo um conjunto de preocupações de natureza e de sustentabilidade para poder assegurar, de forma combinada, uma otimização dos recursos e a redução da sua utilização. Há aqui um potencial enorme de valorizarmos o autofitório, valorizarmos aquilo que são as atividades económicas e a Teja Atlântica está disponível para trabalhar com os diversos players, com os diversos setores para, no fundo, estabelecermos outras validações que possam valorizar aqui a nossa região. Eu tenho a certeza que este caso aqui, e felicito a Câmara de Óbidos por este pioneirismo, porque tenho a certeza que vai ser só um de muitos e ainda bem que vai ser assim porque todos juntos, acompanhados, iremos desenvolver e reforçar esta capacidade de utilização de águas iduais que o ambiente agradece e a sociedade também.